Música Sem preocupação nem precipitação O importante é rimar Meu foco é minha conclusão Cê é a Camila Red Tanto faz o seu nome O que importa é rima Sem ser mulher ou homem Pois sexo não faz a rima Na estratégia o importante é o que cê gera Não que se regenera E eu vim mostrar minha face Para ser um combatente Melhor rimar com pente Se não vai sair da frente Vai sair da frente Sabe a improvisação Você até que é combatente Mas não faz um combate bom Irmão, pegou a visão Que o freestyle é efêmero Hoje eu acabo contigo Independente do meu gênero E faço nessa rima Na levada eu faço fi É papo de rima Contra rima Sou MC Pegou a visão ZN Que eu te causo calafrio Tu até é da ZN Não conhece a ZN do Rio Mas isso não tem nada a ver E eu nem preciso conhecer Pra poder te vencer Não faço um combate bom Calma amigo, hoje eu te tombo Eu faço um combate bom Só mando rima de combo Rima de combo Meu mano, aqui você tá nine Você manda rima de combo E não acerta uma punchline Eu faço um combate bom 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 É rima avançada Que é tipo Travou porque não rimou bem Não é punchline Sou agressivo Eu dou chuta E meu rap é uma kickline Calma amiga Minha rima eu trago pra vocês O bagulho tá tão louco Que eu tô rimando em inglês Rimando em inglês A rima não é opressora Você vai até dar chuta Eu te mato na voadora Cê ganha na armiloc E papo de cabaço Eu abri as portas Na tua chave de braço Bagulho é louco Meu mano, cê sabe Que eu sou preciso Me chama de Charlie do Bronx Matador de improviso Mata de improviso A rima te afronta Eu te mato na rima Então me chame de ronda É tipo Faz enxame Cê tenta comigo Quer rima boa Então me chame Alta qualidade Paisão Cê batalha do Coliseu Edição 101 E tá tudo no nome de vocês Quem acha que levou essa Foi Vinícius Zene Faz barulho Mas quem acha Que levou essa Foi minha parceira Camila Red Faz barulho Tenta pegar a visão Jurados 3, 2, 1 Camila Red 1 a 0 Vamos pro próximo round Bala voa Caralho Caralho Já tem caixada A levada já tava Mata ele Caralho Mostra 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 Ó Ó Ó Ó Ó Vem geral hein Vem geral hein Levanta a mão Vem geral hein Vem geral hein Mais atualizado Quem voltou não voltou Caralho Vou na casa do caralho Vou 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 Prato Prato E mais de 3 2 1 Tempo Fazendo fistali você tá ciente que hoje a rima é traiçoeira Tu é o ZN lá de Pernambuco voltar pra tua guerra comendo a cacheira Pego a fita Como é que eu faço? Tô te gastando a extremização Tenta comigo mas você é fraco e você não aguenta aqui na trocação Bagulho todo de bom e eu olhar? Olha no olho a rima compensa Você não aguenta olhar no meu olho o ataque de olhares comigo é mais tensa Pode vir Que dia brinca? Tá desviando o ZN aqui Vem me explica As duas rimas que tu manda eu já ouvi Essa é a prova que você decora sendo MC Eu ia te mandar comer um bagulho da tua terra Mas eu tenho postura Essa é a prova que a tua terra faltou cultura Qual o problema na macaxeira? O que traduz? Qual o problema de eu ser de Pernambuco e comer cuchus? Então por que tu tá falando isso mano? Na referência Vim da terra de Chico Sait Eu tenho história e vivência Se você tem vivência eu reconheço Eu te mato, te boto pro seu endereço Pego a fita Desse jeito Aqui na improvisada Referência Cultura de rima Eu como feijoada Eu tô pensando Eu tô pensando desses MC Que quer falar de onde eu venho Da minha cultura E da minha história de free Pernambuco ele é foda Você deve entender E se você é no sado E senta que você vai aprender Vou aprender Desse jeito A rima eu boto em charme É que eu sou favelada Na rima eu largo em ângua e Demônio que estamos Que é tipo assim Vai comer tua macaxeira Que nós chama de a enfim Repetiu a mesma rima Com o problema da macaxeira Eu ainda conto e não por cima Minha cultura construiu essa cidade Tu pensa assim E se tu tem tua terra Tem que agradecer a mim Pode crer Pode crer Pode crer Agradeço a você Mas agradeço a riapê Pode crer Meu mano Desse jeito tu é fofoca Eu falei de maipim Você gosta da mandioca? Você travou porque a mentira Tá do teu lado na situação Ficou sem argumento Sem referência E apelou pra gastação Sabe por que teu pensamento É de idiota? Porque se tu for pra Pernambuco Ninguém vai mandar tu voltar Pra terra de carioca Quando fica pessoal Naquele bico Olha rapaziada Brincadeiras à parte Vamos jogar, acertou Quem acha Que levou esse segundo round Foi meu parceiro Camila Red Faz barulho Mas quem acha Que levou esse segundo round Foi meu parceiro Vinicius Zane Faz barulho Peguei a visão Jurados em 3, 2, 1 Terceiro round paisão Naquele bico Esse bico Não sabe Vamos 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 Se tu amas essa cultura Como eu amo essa cultura Grita rípe RIPER! RIPER! MAMO ESSA CUTURA E ODEI AXENFOBIA GRITAR RIPER! 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 PODE CRER QUE EU PASSO A RIMA SER A NOSSO DIALETO O MAL DO MALANDRO É ACHAR QUE SÓ ELE É ESPERTO CÊ PEGOU A VISÃO QUE A RIMA NÃO TEM POCOA TÁ SE ACHANDO MALANDRO EM TERRA DE CARIOCA NÃO TÔ ME ACHANDO UM MALANDRO PAS MINHA VIDA É UMA VIÁGE Eu aprendi a ser malandro sem entrar na malandrage Minha terra tem maraca, tu frevo e carnaval Quer falar da minha cultura, então tu vai se dar mal É um povo que me dá mal, cristal é sem pretexto Cê quer bater no rio e aqui eu desço o ferro Pego a visão do frevo, eu faço lá no cristal E você quer bater de frente, te falta habilidade Se falta samba e bamba, meu mano, eu vou te matar Porque eu vim da terra, aqui tem lia de Itamaracá Não conheço Guadalupe, nem a Sapucaí Conhece porra nenhuma, nem merece ser MC Eu mereço ser MC, verso cabuloso, eu mereço Sou competente, é com a raça do meu esforço Ae, fazer pra cima, não pago meu salário Não mereço ser MC, tu vai pra casa do caralho Mano, isso aí vai crescer, ficou sem argumento Vai pra casa do caralho, vai pra casa do talento Ei, 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 ei Eu vou comer cuscuz e macaxeira, sem ironia E tu vai morrer igual os pernambucanos que morrem por xenofobia E xenofobia, vem falar xenofobia Eu passo a minha rima, passo no procedimento Até vem falar na rima, é meu esforço Como uma joia e deu o esforço, vence o talento Mas tu tá fugindo do argumento na situação Esclareço o momento e te graga a escuridão Chama geral de baiana, esse é o hino Eu vou te ensinar a respeitar cada estado do meu povo do Nordeste Ficou gostosinho, filhão Ficou gostosinho, ficou gostosinho naquele pique Tá tudo na mão de vocês, filhos Naquele pique Quem achou que levou essa, vem por quem começou Quem achou que levou essa Foi minha parceira Camila Red Faz barulho Mas quem achou que levou esse terceiro round O boladão Foi meu parceiro Vinicius Zane Faz barulho Deu pra pegar a visão Vai, vai terminar Vai, vai terminar Vai, vai terminar Vai, vai, vai Tirados em três dãozão Vinicius Zane para a próxima Aí, família, muito barulho aí com a Camila Aí, família Não é nada com o que Camila disse, nem nada disso Só que tipo essa parada de tá gritando pra rima xenofóbica Família, tu é massa não Tem vários MC Nordestino que sai de casa Que se fode A família passa fome Eu busco uma oportunidade aqui em São Paulo Até MC que vem batalhar aqui e tá E quando vocês gritam com a rima xenofóbica É a mesma coisa que vocês tá gritando com a rima racista Com a rima machista Tá ligado não Tem gente aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro Que morre por conta da xenofobia, tá ligado Não é nada do que Camila disse, não É só uma visão pra vocês braçar Que pra vocês não pode parecer importante Mas quando o Nordestino escuta um baguio desse É pior que um tiro na cara, tá ligado não Essa ativação aí tem no jogo Boa! Boa!